...la ação que diz respeito a qualquer ponto do seu estado civil. Então, quando eu te apresentei que o seu estado civil é formado por três aferições, aferição individual, familiar e aferição política, qualquer ação que toque em qualquer um desses pontos, você vai chamar de ação de Estado. Vamos para alguns exemplos? Por exemplo, uma ação de naturalização. Isso é uma ação de Estado? Sim, está mexendo lá na aferição política. Uma ação de divórcio é uma ação de Estado? Sim, é uma ação de Estado. Uma ação de emancipação, de interdição, uma negatória de paternidade, você não é o meu filho, ou uma investigação de paternidade, você é o meu pai? Isso tudo está mexendo no parentesco, isso tudo está mexendo no Estado civil. Então, perceba bem, quando na aula de direito processual civil, o professor, por exemplo, fala lá, quer ver um exemplo? O professor, quando for mencionar lá a obrigatoriedade de intimação do Ministério Público, que se encontra no artigo 82 do Código de Processo Civil, é comum os professores de direito processual civil mencionarem o seguinte, olha, é obrigatória a intimação do Ministério Público nas ações de Estado. Daí que quando você, depois de formado, está no seu escritório fazendo uma petição de divórcio, é por isso que é o último ponto lá da petição, você coloca, ó, requer que seja intimado o órgão do Ministério Público, sob pena de nulidade. Por quê? Porque aquilo é uma ação de Estado, a ação de divórcio é uma ação de Estado, portanto, merecedora aí, né, de intimação do Ministério Público. Muito bem. Conferido isso aí, pessoal, nós temos ainda um terceiro atributo da personalidade que aqui vamos nos lembrar, que é o chamado domicílio. Domicílio. Vamos falar especificamente do domicílio da pessoa natural. Já chego contando aos meus amigos que toda pessoa natural apresenta um domicílio. Toda pessoa natural vai apresentar um domicílio. Mas por quê? Porque, digo a vocês o seguinte, o Instituto do Domicílio, este atributo da personalidade, ele existe em virtude de um valor que está por trás dele, qual seja? Segurança jurídica. Como assim segurança jurídica? É que por segurança jurídica nós precisamos saber onde as pessoas vão, irão apresentar os seus domicílios. Qual é o seu domicílio? Eu quero saber. Isso é por segurança jurídica. Então, quando falo em domicílio, a primeira coisa que vem à sua mente, um valor que se chama segurança jurídica. Muito bem. Compreendido isso, resta saber qual é o domicílio da pessoa natural. Bom, lembra os meus amigos de casa que para você responder a essa indagação, deverão ser preenchidos dois requisitos ou dois elementos, como queiram dizer. Dois elementos irão formar o domicílio da pessoa natural. Quais são esses elementos ou requisitos? O primeiro requisito é um requisito de caráter objetivo, um requisito de caráter objetivo ou material. O segundo requisito é um requisito de caráter subjetivo ou psíquico. Então, percebam bem. Estou tentando descobrir o domicílio da pessoa natural, de uma pessoa natural, de um ser humano. Eu preciso preencher esses dois requisitos. O primeiro é um requisito de caráter objetivo ou material. E o segundo requisito é um requisito de caráter subjetivo ou psíquico. Vejam bem, meus amigos, qual seria o requisito de caráter ou objetivo ou material? Conto para vocês. Ele se traduz na própria residência da pessoa natural. A residência é o elemento, é o requisito objetivo que estávamos buscando. Mas lembro a vocês que, meu amigo, não basta você entrar dentro da residência daquela pessoa para você ter entrado dentro do domicílio dela. Quero dizer, não significa que porque você entrou dentro da residência, você necessariamente adentrou o domicílio dessa pessoa. Porque vamos necessitar, neste momento, da presença de um segundo elemento de caráter subjetivo ou psíquico. É que eu digo a vocês que, depois de você entrar dentro da casa dessa pessoa, você vai entrar dentro da cabeça dessa pessoa. Por quê? Porque é exigido esse requisito de caráter psíquico, que se traduz no ânimo de permanecer ali. Ânimo de permanecer ali. Em latim, se diz, animus manendi. Animus manendi. Então, percebam bem que o domicílio da pessoa natural, a gente pode resumir essa informação dizendo, é onde essa pessoa reside com ânimo de permanecer. Esses dois elementos nós extraímos da redação, exatamente da redação do artigo 70 do Código Civil. Muito bem, me parece que alguém quer perguntar alguma coisa sobre o domicílio? Mônica, no caso do andarilho, ele não tem esse ânimo de permanecer. Como é que fica? Qual que vai ser o domicílio? Como é que funciona? Bom, muito boa pergunta. Por quê? De fato, tem algumas pessoas que estão por aí na sociedade que a gente não vai encontrar. A gente não vai conseguir preencher esse segundo elemento, esse segundo requisito, que é exatamente o ânimo daquela pessoa de permanecer ali. E daí a questão é que a gente não pode nunca dizer que essa pessoa não apresenta domicílio. Um exemplo lembrado aqui pela Carolina foi o andarilho, mas a gente poderia muito bem lembrar de outros exemplos. Exemplos clássicos mencionados pela doutrina. Por exemplo, o artista de circo, artista circense, cada final de semana está num lugar. O cigano é um exemplo clássico mencionado pela doutrina. De fato, essas pessoas não apresentam ânimo de permanecer. Mas a gente não vai dizer que, ah, então esse sujeito não tem domicílio. Por segurança jurídica, ele deve ter. E o Código Civil apresenta a solução. A solução está no artigo 73 do Código Civil. A solução está no artigo 73 do Código Civil. Que nos informa que o domicílio dessas pessoas será exatamente o lugar onde elas forem encontradas. Será o lugar onde elas forem encontradas. Então, respondendo a sua pergunta, Carolina, para aquela pessoa que não apresenta ânimo de permanecer, como o andarilho, o artista de circo, o cigano, essas pessoas deverão ter domicílio? Sim, mas qual será? Onde elas forem encontradas, artigo 73 do Código Civil. Muito bem. Quero saber mais. Se eu já sei que o domicílio, ele é formado por esses requisitos, residência, mas ânimo de permanecer, a pergunta que eu tenho aos meus amigos é, uma pessoa pode apresentar uma pluralidade de domicílios? A pessoa tem, reside aqui, com ânimo de permanecer aqui, mas depois ela está em outro lugar, com ânimo de permanecer lá, depois ela volta para o primeiro local. Meus amigos, conto para vocês. Há no Código Civil a possibilidade de uma pessoa apresentar uma pluralidade de domicílios? Aquilo que nas provas de concurso aparece, um domicílio plúrimo. É possível? Perfeitamente. Então, imagine uma pessoa com ânimo de permanecer em um local, o sujeito tem um apartamento no Rio de Janeiro, em que ele fica ali três meses do ano, ele está permanecendo ali, está ali há três meses, mas ele tem um apartamento em São Paulo, e aí ele vai para São Paulo, fica mais cinco meses do ano, perceba que ele está tendo uma pluralidade de domicílios. Muito bem. Outro viés muito importante sobre o domicílio, é lembrar que quando a pessoa exerce uma atividade profissional, essa pessoa terá um domicílio próprio, para o exercício da atividade profissional. Então, perceba bem que, se você exerce uma atividade profissional, para os atos concernentes a essa atividade profissional, existe um domicílio, que é o chamado domicílio profissional. Qual seria? Exatamente onde você exerce a sua profissão. Ainda vou te dizer mais, se você tem um trabalho em vários locais, em várias cidades, em vários municípios, você também está tendo uma pluralidade de domicílio, mas é uma pluralidade de domicílio profissional. Uma dúvida, já esclarei, eu só abro uma janela aí para lembrar, as pessoas, eu noto que as pessoas não têm muita noção do que seria o domicílio. O domicílio é a rua, é o número da casa, o que é o domicílio? Domicílio é o município, é o município, por isso que eu disse, você trabalha em um município, mas trabalha em outro município também, você tem uma pluralidade de domicílio, mas uma pluralidade de domicílio profissional. Muito bem, vimos até agora que o domicílio da pessoa natural, é onde ela reside com ânimo de permanecer, para quem não tem ânimo de permanecer, será o lugar em que essa pessoa for encontrada, vimos que uma pessoa pode ter pluralidade de domicílio, e vimos ainda que é possível o domicílio profissional, somente para os atos concernentes ao exercício de sua atividade profissional. Muito bem, compreendido isso, meus amigos, eu não poderia deixar de contar para vocês, nesse nosso encontro de hoje, sobre uma pequenina classificação, doutrinária que existe a isso, acerca do domicílio, muito comum, muito comumente cobrado aí nas provas de concurso, você que está ainda na graduação, seu professor lá da graduação, se você faz parte geral, professor da graduação já pode ter te perguntado, ou vai te perguntar ainda, prova de concurso, que indagação que é essa? Que classificação é essa? É a classificação quanto às espécies de domicílio que nós temos. Bom, eu tenho que lembrar vocês que existem aí, posso lembrar inicialmente, três espécies de domicílio. Existe inicialmente o chamado domicílio voluntário, existe em segundo lugar o domicílio necessário, necessário, e por fim, existe o domicílio de eleição, o domicílio de eleição. Então perceba bem, domicílio voluntário, necessário e de eleição. Vamos por partes. O que seria o domicílio voluntário? O domicílio voluntário é aquele que é escolhido livremente pela pessoa. O domicílio voluntário é aquele que é escolhido livremente pela pessoa. Então um exemplo, o meu domicílio, meus amigos, é Belo Horizonte. Sabe por quê? Porque eu resido em Belo Horizonte com o ânimo de permanecer em Belo Horizonte. Este é o meu domicílio e é o meu domicílio voluntário. Mas de outro lado, existe o chamado domicílio necessário. E o que é o domicílio necessário? Que de início já lembra, comporta aí sinônimos. Nós vamos chamar de domicílio necessário ou de domicílio legal ou de domicílio compulsório, tá? Três nomes aí para o mesmo instituto. Domicílio necessário, legal ou compulsório. O que é o domicílio necessário, legal ou compulsório? É que eu lembro a vocês que algumas pessoas que estão na nossa sociedade, elas não podem escolher livremente o seu domicílio. Não? Não. E daí que no que elas não podem escolher livremente o seu domicílio, a lei chega impondo um domicílio a essas pessoas. É o chamado domicílio necessário, o domicílio legal, o domicílio compulsório, aquele que é imposto por lei. A pessoa não escolheu aquele domicílio livremente. Muito bem. Se já entendemos que domicílio necessário é aquele que é imposto por lei, importa saber quem são as pessoas em que a lei impõe domicílio necessário. Essas pessoas, meus amigos, são cinco pessoas, elas estão na redação do artigo 76 do Código Civil. Artigo 76 do Código Civil. Se você conferir comigo rapidamente o artigo 76, você vem conferir lá que apresenta domicílio imposto por lei, quem? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Então, são cinco pessoas mencionadas no artigo 76 do Código Civil. Vou repetir. O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Essas cinco pessoas irão apresentar um domicílio imposto pela lei. Elas não podem escolher o seu próprio domicílio. Muito bem. Professora Mônica, depois que eu já memorizei quem são as pessoas que têm domicílio necessário, o que mais que eu tenho que fazer? Você tem que saber qual é o domicílio que a lei impõe para essas pessoas. Já que a lei impõe, qual é o domicílio que a lei impõe para essas pessoas? E a lei vai nos informar o Código Civil lá no parágrafo único do artigo 76. Porque o parágrafo único do sete meses, se você conferir comigo, ele diz assim, olha, o domicílio do incapaz será o do seu representante ou assistente. Oportunamente, aqui nas nossas aulas, no programa Saber Direito, nós iremos estudar a capacidade, iremos estudar quem são os incapazes. E eu vou lembrar a vocês que o incapaz, ele vai precisar de alguém para representá-lo ou para assistí-lo. E daí que o incapaz, ele tem um domicílio que é imposto por lei. É o do seu representante, se ele tem, é um representante. Ou do seu assistente, se ele tem, é um assistente. Agora, ainda temos, como pessoa que apresenta domicílio necessário, o servidor público. Qual seria o domicílio do servidor público? O parágrafo único do sete meses diz para a gente que o domicílio do servidor público é onde ele exerce permanentemente as suas funções. Então, onde ele exerce permanentemente as suas funções. Esse é o domicílio imposto pela lei.